Ok, primeiramente, bom dia a todos. Queria dizer que é uma satisfação, e digo em nome da Mosaic Fertilizantes, é uma satisfação estar participando do evento, é um evento muito importante. Também agradeço a premiação. Esse evento é uma oportunidade ímpar para a gente compartilhar experiências, compartilhar projetos e trazer para a gente uma oportunidade de, muitas vezes, sair da caixa, mesmo em tempos mais difíceis como o que nós temos vivido. Em resumo, vou falar aqui sobre o trabalho nosso desenvolvido da aplicação do coletor sintético para os minérios de Catalão e Itapira, mas rapidamente antes eu vou falar um pouquinho sobre a Mosaic, para quem não está contextualizado. A Mosaic Fertilizantes, a Mosaic Company, é a maior produtora mundial de potássio e fosfato combinados. Aqui no Brasil, a Mosaic opera cinco minas, das quais quatro delas são de minério fosfatado e uma do potássio, além de ter operações em dez estados, aqui no Brasil e no Paraguai, e a Mosaic Mundo contemple também operações nos Estados Unidos. A missão da Mosaic é ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Falando então um pouco sobre o trabalho, que trata-se do desenvolvimento da aplicação do coletor sintético, eu vou falar aqui rapidamente, eu vou entrar um pouquinho na parte técnica, mas bem superficial e ao final, se a gente tiver mais dúvidas, a gente pode falar. Quando a gente fala de flotação, a gente está falando aqui de um trabalho de desenvolvimento de coletor, de flotação, de fosfato, a gente não pode deixar de lembrar, de pensar lá no Paulo Habib, que na década de 60, ele construiu, ele criou ali a base da combinação de reagentes para flotação de fosfato, que nada mais é do que a aplicação de um ácido graxo saponificado, como um coletor aniônico de apatita, e o amido de milho como o depressor de mineral de ganga. Aqui à direita eu coloquei duas imagens, do complexo de tapira e do complexo de catalão, que foram os minérios que alimentaram os desenvolvimentos, que a gente vai falar aqui sobre esse coletor sintético. Devido à grande similaridade que nós temos em termos de características superficiais de partículas dos minerais de ganga, falando um pouquinho da calcita, por exemplo, com a apatita, que é o nosso mineral minério aqui do fosfato, a gente observa que sempre houve dificuldades para você fazer essa seleção, sempre foi um desafio. Então, lá em Itapira, na unidade de Itapira, no passado foi desenvolvida a aplicação de uma combinação de um coletor sintético, que é a base de um sulfossucinato, juntamente com o coletor padrão, o ácido graxo saponificado, e isso melhorou bastante a seletividade do processo, principalmente para minerais carbonatados, minérios carbonatados, com grande presença de calcita, principalmente. Aqui só uma breve introdução sobre o tema que nós estamos falando, que é o desenvolvimento e aplicação de coletores. Eu entendo que vocês devem estar vendo aí a minha tela, se não tiver, por gentileza, me sinalizem. A gente observa que, quando a gente compara, quimicamente falando, um oleato, no caso um ácido cabocílico, que é esse na tabela que eu até peguei do professor Laurindo aí à direita, a gente observa que ele tem ali um grupo funcional, o C dupla O a menos, que é quem faz a parte de a coleta da mineral minério, a gente observa que ele tem uma cadeia polar, uma frente polar. Quando a gente compara com esse outro coletor, que é o aquil sulfossucinato, que eu coloquei acima, também marcado na tabela, se a gente observar, ele tem duas cabeças polares, vamos dizer assim. Então, esse coletor, o sulfossucinato, ele tem a capacidade de, em ambientes mais complicados para flotação de fosfato, quando você tem mais contaminantes, no caso cálcio e até íons MGO, né, dissolvidos na polpa, ele é mais capaz de ser seletivo. Então, em Itapira, né, eu estou falando aqui de duas minas, né, o minério de Itapira no passado já tinha sido feito esse desenvolvimento e a gente colocou um novo produto que melhorou o desempenho, por conta da necessidade, mas no caso de Catalão especificamente, né, foi um trabalho bastante interessante, porque se a gente observar, em Catalão, a partir do ano de 2018, a gente começou a lavrar áreas com a presença de minerais, de minérios, aportando minérios micáceos alterados. O Luiz Antônio Barros, em 1997, ele já citava no trabalho dele que essas micas alteradas, elas têm a capacidade de troca de íons bem superiores, né, então elas jogam, né, vários íons, principalmente de magnésio, na polpa mineral, que torna bastante difícil o trabalho de flotação. Então, qual foi o racional desenvolvido pela equipe de processo juntamente com um fornecedor? Por que não tentar utilizar o suforçucinato, né, o coletor sintético, para tentar melhorar esse desempenho lá para o problema do micáceo, né, que é um problema diferente lá do minério carbonatado, mas que sem dúvida nenhuma a gente precisava de seletividade. Então, dentro dessa linha de trabalho, né, foi desenvolvido uma, eu não vou focar tanto nisso aqui, mas foi desenvolvido um racional de trabalho técnico com amostras escolhidas, amostradas diretamente da planta. Essas amostras foram preparadas, seguindo todo o procedimento padrão de testes da Mosaic, do laboratório de processos, com a preparação, o corteamento. E aí a gente, para cada pilha de minério, vamos dizer assim, né, a gente escolheu oito para cada unidade, a gente fez a flotação padrão na condição A, que é a condição normal, que só se utiliza basicamente do ácido gráfico saponificado, e da condição B, que foi a condição nova, que foi a condição testada, com um novo coletor sintético que foi desenvolvido, que é antes produto à base aí de um suforçucinato, tá. O balanço de massa foi fechado por diferença pesando o concentrado e tendo teor cabeça e teor do concentrado. Falando de resultados, né, porque o tempo é curto, o que a gente pôde observar? Quando a gente observa o minério de tapira, como eu disse, a característica do minério de tapira é de ser um minério que porta minerais de cálcio, né, calcita em maior presença. Se a gente observar, aí nós temos uma tabela resumo, que pega todos os testes que foram feitos para oito materiais diferentes. Se a gente observar, a gente tem o pentóxido de fósforo, que é a referência, a gente fez testes variando a qualidade do ROM, né, STO, ele varia aí de 7,7 até 9 de P2O5. E a gente também tem a relação CAO, né, P2O5, que nos dá indicativo do quão carbonatado esse material é. Se a gente observar, por exemplo, essa amostra A1, que a gente identificou aí, ela tem um RCP de quase 2, então ela tem muito material carbonatado. Quando a gente observa os resultados, né, e no gráfico à direita a gente tem um resumo, os testes A basicamente é a média da recuperação mássica e metalúrgica para os testes de flotação na condição padrão, né, no caso de Itapira com o coletor sintético anterior. A condição B é a condição testada que foi com o novo coletor sintético, né. A gente observa que a gente obteve um aumento de aproximadamente 17% de recuperação metalúrgica, tá. A mássica também seguiu esse padrão. O que eu chamo a atenção no caso de Itapira, se a gente observar a primeira linha ali, a amostra A1, né, a gente tem ali, que eu citei, a gente tem um RCP de 1,99, ou seja, eu tenho muito cálcio nesse material. O meu ganho de recuperação, né, tanto mássica como metalúrgica, foi o maior. Por que isso? Pelo fato de que, de fato, esse coletor sintético, ele tem um melhor resultado quando eu tenho um ambiente mais inóspito em termos de contaminantes, no caso, calcita. Falando de catalão, que aí é um minério diferente, né, a gente fugiu, saiu um pouquinho da caixa nesse desenvolvimento aqui. Em catalão, a diferença, ela existe, né, as amostras também foram coletadas, amostras diferentes de alimentação da planta, o TO é um pouco mais alto da mina de catalão. Da mesma forma, aqui a gente observa, ao invés de a gente olhar o cálcio, que não é um problema tão grande lá, a gente observa o MGO, né, principalmente relativo às micas. Essas micas, elas trazem esse magnésio para dentro da polpa mineral. Se a gente observar, em catalão também houve um aumento significativo de recuperação metalúrgica, da ordem de 5%, a recuperação em massa também. O diferencial é que em catalão, ao contrário de Itapira, não existia a aplicação desse coletor sintético juntamente com o ácido graxo. Lá foi uma aplicação adicional. Então, quando você colocou esse coletor, os ganhos que foram obtidos em catalão foram muito significativos. Aqui eu estou o tempo inteiro, pessoal, estou apresentando gráficos de testes de bancada, mas o que é mais legal da história toda é que isso, quando foi trazido para o industrial, né, os ganhos foram do mesmo patamar, tá? A gente teve muito sucesso, né, e falando rapidamente aqui das conclusões, a gente observou que em Itapira a gente aumentou a recuperação desse circuito específico em quase 17%, né? Em catalão, esse aumento chegou próximo de 5%, algo muito significativo com a aplicação desse novo coletor, né? Um ponto importante é que as aplicações visaram o mesmo foco, que é a seletividade, em um ambiente de flotação com bastante íons, mas cada um na sua, né? Itapira pensando no problema dos carbonatados, da calcita, enquanto catalão tinha o problema da mica, né, do MGO, do silicatos, então os dois tiveram sucesso. Fato é que os resultados desse trabalho mudaram os resultados da empresa no ano de 2019, 18, tá? Em catalão, principalmente, né, foi possível você lavrar áreas que anteriormente não estavam sendo execuíveis em termos de plano de lava, e você conhece, a gente, se você teve benefícios em custo de produção e também no life of mind das unidades. Eu tentei ser bem breve, tá? Se tiver alguma dúvida técnica, a gente pode entrar no detalhe, mas o que eu queria dizer é muito obrigado aí pela oportunidade e pedir desculpa por não estar presencialmente, né? O cenário do Covid, ele é algo diferente mesmo.